A música mais famosa de Steve Ray Vaughan Pride and Joy, a música mais famosa de Steve Ray Vaughan. Falar mais o quê? Chico. SRV, tá? SRV, o cara era simplesmente... Pra mim, eu sempre falo, Steve Ray Vaughan é o Jimi Hendrix dos anos 80. É um cara que, infelizmente, partiu cedo, não deveria ter morrido. Hoje em dia, o cara já tá esculhamando tudo, né? Rapaz, é engraçado, porque o cara tinha tudo pra morrer, por causa de droga, e depois que recuperou, morreu de um acidente helicóptero. Não tem nada a ver. Não sei, não conheço assim. Na verdade, eu não conheço muito da vida pessoal dele, não. Mas era um cara, com certeza, era o melhor guitarrista de música. Esse é o melhor guitarrista de música. Música 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 Notas alegrias a moça. Texas. Luz, stay, Ray Vargan. Oh, yeah. Stay. At this time. Obrigado.